É blow-up do Antônio Oni, de 1966. Quando vi esse filme, eu devia ter uns 16 anos, e fiquei muito envolvido por ele, mas não me dava conta da extensão disso. Recentemente, revendo o filme, eu percebi que toda aquela atmosfera de aventura, suspense e sensualidade foi determinante na minha decisão de me tornar fotógrafo. Tchau. Tchau.